Música Olá meus amigos, shalom alem, em paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Sinagoga Havad Hesed, desde Curitiba, no Paraná, Brasil. Eu tenho falado com vocês acerca de alguns conselhos extraordinários, baseados nesse livro aqui, Com os Corações Cheios de Amor, do Rabino Matsiahu Salomão. E agora a gente chega no capítulo oitavo, que fala da alegria das mitzvot. E eu quero começar esse vídeo com um versículo que realmente é extraordinário, que traz para nós um conselho maravilhoso. Muitas vezes sequer compreendemos a grandiosidade desse verso. Salmos capítulo 112 nos diz assim, Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos levados ao longo da história, mas poucas pessoas ao longo da história tiveram um amor verdadeiro, genuíno, pelos mandamentos de Deus. O rei Davi foi um deles. Nos seus vários salmos a gente consegue ver a grandeza do seu amor pela palavra de Deus e pelos seus mandamentos. Salmo 119, se você ler o Salmo 119 por completo, você vai ver que ele é recheado de palavras de amor pelos mandamentos de Deus. E eu quero te convidar a ler pelo menos os primeiros versos do Salmo 119 comigo. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei de Deus. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Quando a gente lê os salmos, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente se inspira e a gente se motiva a buscar a Deus, essa busca tem seus méritos em todos os aspectos. Há aquelas pessoas que buscam guardar os mandamentos para serem abençoadas. Esses terão mérito e serão de fato abençoados. Mas o texto do Salmo 112 nos diz bem-aventurados aqueles que amam os mandamentos. Qual a diferença? Se você vai receber as recompensas guardando os mandamentos e amando os mandamentos da mesma forma. Qual a diferença? A diferença é que aquelas que amam os mandamentos de Deus sua descendência serão os poderosos da terra, uma geração virtuosa que será abençoada. Sim, você guardar os mandamentos traz para você a bênção, mas você amar os mandamentos traz para você e para os seus descendentes, uma geração poderosa, uma geração de descendentes que amarão cumprir os mandamentos. E o que isso tem a ver? Tem a ver que o Rabino Matziah o Salomão fala acerca do amor pelos mandamentos. Que a gente pode sim ensinar os nossos filhos a cumprir os mandamentos, mas que o grande conceito, a grande lição de Renur dos valores judaicos que a gente passa para os nossos filhos é de fato quando nós amamos os mandamentos. Na página 108, o Rabino Matziah nos diz assim, quando os pais realmente desejam as mitzvot, ou os mandamentos de Deus, então o seu próprio modo de vida é uma expressão importante de Renur, de educação dos filhos. Na verdade, é o melhor tipo de Renur, porque ensina pelo exemplo. Mas e se o pai fala com os filhos sobre as vantagens e benefícios de se praticar os mitzvot? Se você, como pai, ensina os seus filhos a falar, isso aqui, se você fizer, vai ser bom para você. Isso aqui, se você fizer, Deus vai te abençoar. E se ele diz aos filhos, cumpra essa mitzvot, porque se a fizer, você receberá sua recompensa no Lan Rabah. Ou melhor ainda, e se ele mostra aos seus filhos que ele próprio está fazendo essa mitzvot com verdadeira empolgação, porque assim receberá uma porção no Lan Rabah ou no mundo vindouro? Parece que este é um bom Renur, afinal, ele está falando sobre antecipar o Lan Rabah, que é algo meritório. Todavia, se ele mostra aos seus filhos que a motivação por fazer a mitzvot é a recompensa, isso não é um bom Renur. Tudo o que está ensinando aos filhos é que devem fazer a mitzvot, pois vale a pena. A criança, no entanto, pode pensar que para seu pai a recompensa no Lan Rabah vale a pena, mas ela tem outras ideias do que vale a pena. Então, se você falar para o seu filho, faça isso, porque isso vai te trazer uma boa recompensa, você vai participar do reino de Deus, por exemplo, uma ótima recompensa, mas talvez o seu filho, criança, ele não está preocupado em participar do reino de Deus. Ele tem outras prioridades. Para ele, a visão de mundo é diferente. Então, ele não vai conseguir compreender a recompensa de uma mitzvot. E isso vai trazer para o seu filho um peso ao estudar, ao cumprir os mandamentos. Se, no entanto, a criança vê a alegria que o pai sente quando está fazendo uma mitzvah, que a alegria é a base da casa em que ela cresce, então, inevitavelmente, ela será afetada pelo espírito, pelo humor e a atmosfera, e irá sentir esta alegria quando praticar a mitzvah. Esse tipo de reino vai penetrar na alma da criança, independente da sua concepção do que constitui uma recompensa que possa valer a pena. Se ele quer que seus filhos sejam os poderosos da terra e uma geração virtuosa, ele tem que mostrar-lhes a absoluta alegria espiritual em fazer mitzvot. Aí, o autor traz para nós um exemplo disso. Digamos que nós tenhamos a dificuldade do shabat. Se você considera o shabat como um fardo, olha, o patrão vai pedir para eu trabalhar no sábado e ele vai me mandar embora. Se você for mandado embora do emprego porque decidiu cumprir o shabat, existem duas formas de você chegar em casa. O autor compara essas duas formas. A primeira é você chegar em casa frustrado. Ai, meu Deus, fui mandado embora de novo por causa do shabat. É um mandamento, mas é pesado de cumprir. Essa é uma forma. Seu filho vai entender dessa forma. É um mandamento, mas é pesado de cumprir. Mas se você chega em casa na sexta-feira, tendo sido mandado embora do serviço, e fala, olha, Deus é tão grandioso que Ele nos provê de todas as nossas necessidades. Então, eu consegui o sustento para essa semana. Que bom! E na semana que vem, eu vou procurar um novo trabalho para daí conseguir o sustento daqui para frente. Por quê? Porque o meu patrão que não entende a bênção do shabat, ele me manda embora. Mas ele me pagou esses dias, então eu estou feliz. E Deus vai continuar a prover em todas as nossas dificuldades, Deus vai continuar a prover o nosso sustento. Veja como Deus é bom, veja como o shabat é maravilhoso, nós temos o privilégio de cumpri-lo como um mandamento que nos une a Deus. Seu filho vai olhar para você e vai falar, uau, como meu pai tem fé, como o shabat é uma bênção no nosso lar, na nossa família. A kashirut é outro exemplo. Você pode chegar e falar, como a carne kosher é caro, como é difícil, não tem nenhum restaurante na nossa cidade que venda refeições kosher, a gente não pode ir em nenhum restaurante. Mas você pode chegar em casa e falar, olha como Deus é bom, Ele cuida até daquilo que a gente come. Que povo tem um Deus tão grandioso como nós? Que bênção é poder cumprir uma mitzvah? Seu filho vai entender que o seu prazer em cumprir os mandamentos vai gerar nele também um prazer. E a sua descendência, a sua, os seus filhos serão abençoados na terra. Uma geração poderosa, uma geração de pessoas que tem fé em Deus. não é falando sobre recompensas, mas é tendo prazer nos mandamentos que nós atraímos para os nossos filhos o poder de uma mitzvah bem cumprida. A atitude dos pais em relação às mitzvot tem o mais profundo efeito sobre os filhos. Isto é o que o versículo está nos dizendo. Se os pais desejam com toda a força os mandamentos de Deus, então, seus filhos serão os poderosos do planeta, uma geração virtuosa que será abençoada. Este é um princípio fundamental. Se você ama as mitzvot, seus filhos irão amá-la também. Então, daqui pra frente, que você possa viver a sua vida trazendo a inspiração para uma nova geração, uma inspiração de que vale a pena cumprir os mandamentos, de que é prazeroso cumprir os mandamentos, de que é ótimo estarmos na presença de Deus. Uma lição interessante e uma excelente orientação do Renur. Se a criança acha que a experiência de rezar é desagradável, ela não vai querer rezar mesmo que o desconforto não tenha nada a ver com as preces em si. Então, o autor aqui, ele traz pra nós um outro exemplo, a oração. Se os teus filhos virem que você tem prazer em orar, em buscar a Deus, seja em pé, seja ajoelhado na beira da cama, no seu quarto, seja em qualquer lugar, se os seus filhos verem que você tem prazer em conversar com Deus, eles vão ter prazer. Se você leva os seus filhos à sinagoga e fala pra ele, fica quieto, reza, 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 mas ele vê em você que você tem a oração ou frequentar a sinagoga como um fardo, ele vai sentir que isso também é um fardo, porque ele não vai conseguir mensurar a bênção que é conversar com Deus através da oração. Seja a inspiração para os seus filhos, ore mais, convide o seu filho para orar, tenha prazer na relação com Deus, isso vai trazer para você também o prazer em cumprir os mandamentos, tenha prazer em cumprir os mandamentos de Deus, porque quando nós temos prazer em andar na presença de Deus, em guardar os mandamentos e os mandamentos de Deus não são pesados, que eles não sejam pesados para mim e não sejam igualmente pesados para você, porque daí eles não serão pesados para os nossos filhos e que a gente possa inspirá-los a sentir o doce prazer de ver uma mitra sendo cumprida com alegria. Aí sim faremos dos nossos filhos uma geração poderosa e abençoada na Terra. Tá bom? Eu espero que esse vídeo possa te inspirar e que a gente possa continuar a compartilhar conselhos extraordinários dos grandes rabinos ao longo da história para aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas. Afinal, essa é a essência do Shemá Israel. Shemá Israel Adonai Elohein Adonai Echad Ve'ahavta Eta Adonai Elohein e amarás ao eterno teu Deus de todo teu coração. Quando nós amamos a Deus e guardamos os mandamentos de todo o coração, criamos filhos poderosos e abençoados. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força e sabedoria sempre. E se você quiser falar com a gente, nossos contatos estão aí não se esqueçam de dar um joinha, de compartilhar esse vídeo com pessoas que talvez também possam inspirar uma nova geração, uma geração de filhos abençoados através dos mandamentos de Deus. Grande abraço, que Deus te abençoe, Shalom e até a próxima. Tchau.